Oi gente, aqui é a professora Jaque e hoje a gente vai corrigir a questão 123 do caderno cinza de ciências da natureza. Vamos ler juntos então o enunciado. A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas. Controlando a temperatura e ou alterando a composição lipídica da membrana. Neste último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representados na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. A gente tem ali a representação simplificada da estrutura de um fosfolipídio, onde eles vão ter então uma cabeça polar, as caudas hidrocarbônicas e a insaturação que vai ser aquela perninha dele meio dobrada ali. Assim existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como as mostradas de 1 a 5. A gente tem ali diferentes bicamadas lipídicas, 1, 2, 3, 4 e 5. E a questão pergunta, qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez? A1, B2, C3, D4 e E5. Então, essa questão é uma questão de citologia, então está falando ali da membrana, e fala também sobre as particularidades que essa membrana celular vai apresentar. O texto fala ali então sobre a composição dessa membrana, a influência que essa composição vai apresentar ali na fluidez, e fala então que na composição lipídica da membrana a gente tem ali os fosfolipídios, inclusive nos dá ali uma representação desses fosfolipídios, né? Que vai ser um dos componentes que vai estar ali relacionado e vai dar então a fluidez para essa membrana. Ao terem então as suas caudas ali insaturadas, eles podem alterar o seu formato, né? E o tamanho, o que vai afetar diretamente a fluidez que essa membrana vai ter, onde ali de acordo com o texto fala, né? O tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios influenciam significamente a fluidez. E fala também, ó, isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. Ou seja, quanto maior for a interação entre essas caudas deles, menor vai ser a fluidez. Então, se eu tiver uma interação muito grande entre as caudas deles, a fluidez vai ser muito pequena, vai ter pouca fluidez essa membrana, né? Muito bem. Assim, então, tendo tudo isso em vista, a gente tem que buscar ali nas diferentes bicamadas lipídicas, né? Uma bicamada lipídica que seja mais baixa, né? Ou seja, com fosfolipídios menores, mais curtos, e com maior grau, maior número de insaturações. Então, quanto mais insaturações eu tiver, mais fluidez vai ter. E quanto menos interações eu tiver entre esses fosfolipídios, melhor também, né? Porque diz ali que quanto menor forem as interações, maior vai ser a fluidez, né? Portanto, ali analisando, a que vai favorecer melhor o que a gente precisa é a número 2, né? Por quê? Porque ele tem ali, são fosfolipídios bem pequenos, tem um tamanho bem pequeno, tem um grande número de insaturação, quando comparado aos demais ali, e as interações ali, né? Entre essas caudas também é bem pequena, assim, digamos. Então, a fluidez dessa bicamada é bem maior em relação às demais, tá? Então, a resposta para essa alternativa vai ser a letra B, número 2, né? O restante ali vai estar incorreto, porque elas apresentam bicamadas, né? Com um menor grau de fluidez, ou seja, os fosfolipídios ali são bem grandes, ou eles têm uma interação entre eles bem grande, ou poucas insaturações, né? Então, fica aí a resposta para essa alternativa, a letra B. Espero que vocês tenham acertado essa questão. Aqui do lado vão aparecer dois outros vídeos que vocês podem gostar. Por hoje é isso. Tchau, tchau! Tchau, tchau!